Atos de Deus na pandemia. Devocional de hoje, reconhecendo a salvação de Deus em tempos difíceis. Texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A partir do versículo 3, a mensagem completa diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus é apresentado de forma extremamente zeloso com a coroa de sua criação, o homem, tanto no texto que nós lemos, como no texto escrito por Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 9. A mensagem do Evangelho objetiva alcançar todos os povos, línguas e nações, não se limitando a uma nacionalidade. O texto em pauta também nos remete a ver a manifestação do agir da graça de Deus em meio à pandemia como resgate de sua criação. No final de março, início de abril, ao cumprimento do primeiro decreto de isolamento social, tivemos uma experiência animadora. Deus nos surpreendeu de forma maravilhosa em algo que parecia difícil acontecer devido às circunstâncias em virtude da pandemia. O Senhor nos mostrou o quanto está interessado e compromissado em salvar vidas através de nós. A porta do coração de duas RDS, dois relacionamentos discipuladores, foram abertas em meio ao caos epidemiológico. Para nós, foi motivo de alegria, tendo em vista que o ressoado apelo já havia ecoado nesses corações sem êxito. Porém, em meio à pandemia, a resposta foi sim, sendo as mesmas já discipuladas para o batismo, aguardando apenas o pós-pandemia para celebrá-lo. Essa foi uma demonstração maravilhosa da múltipla forma do agir de Deus em salvar vidas, mesmo nesse tempo de pandemia. Talvez muitos de nós achemos que os nossos sermões ou apelos estão esquecidos no coração de ovelhas ou visitantes ou dos relacionamentos discipuladores. Na realidade, não é assim. Mas há um tempo certo do sermão, do apelo, da semente que nós lançamos de forma direcionada no coração dessas pessoas germinar com uma semente lançada na terra. Como diz a palavra de Deus, no Salmo 126, verso 6, aquele que leva a semente preciosa, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que nos restas é crer e orar, confiando que Deus está no controle de tudo e o seu Santo Espírito está agindo, mesmo em meio às dificuldades, nos corações abatidos e vítimas de tanto sofrimento no íntimo de cada ser humano, mostrando-lhes a sua pequenez, levando a criatura a se render ao apelo e ao convite da graça de Deus. Não esqueça, Deus não deixa de agir no coração das pessoas. Às vezes eles são endurecidos, resistentes, mas o Espírito de Deus está sempre trabalhando. E esta pandemia é um momento muito propício para as pessoas serem tocadas pelo Espírito de Deus e serem quebrantadas se voltando para o Senhor. Então não desista de orar, não desista de pregar, não desista de compartilhar a fé e espere o agir de Deus. Vamos orar então? Vamos orar pelo missionário Francisco, nosso missionário na Estaca Zero, que escreveu esse devocional. Vamos orar para que estejamos sempre compromissados como instrumentos da graça de Deus em salvar vidas, pois essa é a vontade do Senhor. Vamos orar para que, como instrumentos da graça, colhamos os efeitos dos sermões, dos apelos, das mensagens, dos ensinos que nós temos semeado nos corações. Vamos orar para que mesmo no meio da pandemia, os corações continuem a se render ao convite da graça de Deus. Vamos orar por salvação a começar nas nossas casas. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.